Alegria, alegria, alegria sim. Eu me divirto, sim, ganhando. Alegria pra mim é vencer. E pra vencer? Trabalho. Da hora que eu abrir essa porta aqui, é pra trabalhar. É a cabeça pra trabalho. Trabalho, rapaz. Não tá passeando aqui não. Quem tá passeando é aqueles caras ali, ó. Tá na arquivancada aqui no Rio. É passeio. Pra nós é o trabalho. É o ponto de cada dia que a gente tira daqui. Vamos! Porque... E mo... սи... Prói... Prói... Puma... Gino... Puma... Aí! Puma... 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 Tchau, tchau Pessoal, primeiro, vou focar no progresso Eu não vou olhar do que chegou até agora Chega, agora é concentração A segunda coisa, rapaziada Pra chegar, não é tão difícil Pra se manter mais Eu quero o dobro, o triplo do que vocês fizeram no primeiro Bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa! 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 Muito positivo era um dos objetivos que a gente tinha, né? Apesar da condição da Armada não ser a melhor, a gente conseguiu fazer um bom jogo, principalmente no primeiro tempo. O gol sofrido foi num momento que a gente estava bem no jogo, e a gente volta pro segundo tempo e faz o gol relativamente cedo, e isso dá tranquilidade pra gerenciar o resultado. Vamos, vamos! 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 Bora! Vamos! 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 Grupo campeão faz todo mundo Todo mundo é isso, é isso, vamos, vamos, vamos Fica-se isso, a gente fechando no final, vambora Vamo lá ai! Vamo lá ai! Vamo essa p*** Vamo essa p*** Bora Bora, bora, bora Ligado hein, ligado hein Ligado hein Ligado hein Acho que no primeiro tempo a gente começou bem Aí na metade do primeiro tempo desligamos um pouco Voltamos bem pro segundo Conseguimos manter E a gente pôde ser feliz aí Fazendo seis pontos e classificando com uma rodada de antecedência E o primeiro passo foi dado Outro E aí eu consegui ter uma boa relação dentro dos treinos, eu já falei para ele, ele também até tinha falado que ia me dar uma assistência, mas hoje foi ao contrário. Quem sabe mais pra frente aí nos mata mata ele possa me dar um assistência e me consagrar, né? Um, um, o primeiro é o Marcelo que pegajou o gol antes da nossaatação, ele queria confessar que ele tinha perdido, então, eu queria acreditar que o gol antes da nossaatação que eu gostaria de conseguir fazer uma boa vontade de se escolher e, depois, um, 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 um. E a piante é meu carinho. E o segundo é o terceiro, ele também falou que ia me dar uma assistência, mas hoje foi ao contrário. Não, não, não! Não, não, não! 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 Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não!